Final de noite de quinta-feira, começo de madrugada de sexta. A nossa equipe está na Serra da Petrovina, rodovia federal BR-364, distante cerca de 65 quilômetros da cidade de Rondonópolis. A PRF foi acionada diante das informações que chegaram, dando conta de um acidente grave ocorrido neste trecho. Aqui já percebemos os cones que acabaram posicionados, a defensa metálica, aqui as margens da pista, completamente derrubada diante da perda de controle de uma carreta que acabou descendo ribanceira abaixo. O que chama atenção acerca desta ocorrência é que ali, um pouco mais à frente, a equipe da Politec já vai realizando os levantamentos por conta de uma vítima fatal. Aqui, o corpo de um homem caído neste ponto da rodovia, já sem nenhum tipo de sinal vital, segundo constatações que a equipe da perícia fez ao local. E desta forma, o trabalho tem o seu devido andamento. A rodovia parcialmente interditada acerca deste caso. As informações foram levantadas por motoristas que estavam passando aqui pela Serra da Petrovina no exato momento em que se depararam com aquele corpo ali, em meio à rodovia. Imediatamente, após algumas constatações que acabaram sendo realizadas, essas pessoas confirmaram que uma carreta acabou descendo neste ponto aqui, colidindo contra a defensa metálica, indo parar um pouco mais adiante. É o que nós observamos aí, né? Foi uma carreta descendo a Serra da Petrovina, né? E um corpo ali estendido no chão, né? Com uma lesão séria na cabeça, né? Nós vimos que há uma creptação crâniana, provavelmente seja essa a causa da morte dele. E provavelmente deve ser o condutor da carreta, né? Nós não observamos nenhum processo de frenagem, né? Não houve. A carreta simplesmente foi derivando para a esquerda, atravessou a pista e caiu nessa ribanceira, né? É uma altura aproximadamente de uns 8 metros, né? E está capotada lá embaixo, com a sua carga toda, a princípio parece ser adubo, né? Os levantamentos indicam que o condutor estava vindo, sentido Alto Araguaia para Rondonópolis, e diante de uma possível perda de freios, acabou tendo a atitude de pular do veículo em movimento, já prevendo uma situação de uma colisão. Desta forma, a Politec irá emitir um laudo apontando as causas deste acidente. As imagens são de Rogério Silva, reportagem de Wender Dias. O flagrante é exclusivo. Está na tela do SBT Comunidade.